Num breve sussurro, posso contemplar Ouço Tua voz, o Teu suave falar Em Ti eu confio, me entrego em Tuas mãos Sinto o Teu toque a me consolar Num breve sussurro, posso contemplar Ouço Tua voz, o Teu suave falar Em Ti eu confio, me entrego em Tuas mãos Sinto o Teu toque a me consolar Posso trazer na memória aquilo que me dá esperança Ouvir Tua voz, em Ti descansar Posso trazer na memória aquilo que me dá esperança Ouvir Tua voz, em Ti descansar Num breve sussurro Ouvir Tua voz, em Ti descansar Ouvir Tua voz, em Ti descansar